Música Blitz Global Fest mais uma vez aqui, festival de primavera Ao vivo, ao vivo, como todo mundo está falando, fazendo ao vivo Leandini está lá, fazendo o maior sucesso Já falamos com o Jorge Vercila, já falamos com o prefeito E a Blitz Global Fest está registrando tudo aqui Um som calmo, todo mundo brincando Casal aqui, todo mundo aqui de boa Vou falar com o nosso amigo aqui, que está aqui, curtindo com a gente Está gostando de Leandini, parceiro? Muito bom, maravilhoso o show Primeira vez aqui no festival de primavera? Primeira vez no festival Está com a esposa aí, namorada? Com certeza Chega, ela fala com a gente? Fala Chama ela aí para a gente falar com ela Ela não quer falar, está com vergonha Vou chamar o parceiro aqui, vou chamar o parceiro Vou chamar o parceiro Todo mundo está aqui, todo mundo está gostando Quem não veio hoje, perdeu, pode vir amanhã Festival de primavera, primeira vez? Primeira vez Que cidade, parceiro? Irecê, Bahia Como? Irecê, Bahia Irecê, Bahia, vem de longe, hein? De longe para curtir essa programação Está gostando de Leandini? Muito bom Valeu, meu irmão, obrigado Valeu, brother Estou aqui junto, entrevistando muita gente Casal bonito Todo mundo dançando, agarradinho Namorando E a Blitz Global Fest registra tudo Estamos fotografando, estamos registrando Nosso amigo Leandini lá Som vivo E todo mundo curtindo Estou pela aqui Valeu, meu irmão Amor é pra quem fiz Amor é pra quem fiz Amor que não prescreve Estou pela aqui Isis eiskus, toda noite nois Qualquer amor já é, um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Como é que faz pra lavar a roupa, como é que faz pra raiar o dia, esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair daí, como é que faz pra sair daí. A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento, a ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para ir nem pra voltar, a ponte é somente atravessar, caminha sobre as águas desse momento. A ponte não é para ir nem pra voltar, a ponte é somente atravessar, caminha sobre as águas desse momento. E como é que faz pra lavar a roupa, vai! Como é que faz pra sair daí, esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair daí, como é que faz pra sair daí. A ponte nem tem que sair daí, a ponte é um lugar, a ponte pra onde quiser, a ponte é o abraço pra cima com a mão da maré. A ponte não é para ir nem pra voltar, a ponte não é para ir nem pra voltar, a ponte é somente atravessar, caminha sobre as águas desse momento. A ponte não é para ir nem pra 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 voltar, a ponte é somente atravessar, caminha sobre as águas desse momento. E como é que faz pra lavar a roupa, como é que faz pra lavar a roupa, como é que faz pra raiar os dias. Esse lugar é uma maravilha Mas como é que faz pra sair da ilha? Como é que faz pra sair da ilha? Nagô, nagô, nagô tem que eu falei 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 Eu peito que eu vou me ver Atrás do cabelo do chão e doente No primeiro avião eu dou Coração relaxado, de lá pra cá senta a noite Passaporte rasgado, sem ter nada Nagô, nagô, nagô tem que eu falei 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 Nago, 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 vendejo Comece mais pra lavar a roupa Comece mais pra lavar a roupa Esse lugar é uma maravilha Mas como é que faz pra sair daí? Como é que faz pra sair daí? Amor Se é pra dançar um funk, eu danço funk Se é pra dançar um funk, eu danço funk Tô ouvindo bem aí, gente? Tá legal? Tá legal! Pode continuar! Tá legal! 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 Fim, 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 fim. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?